E a questão toda... opa, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer de explorar, isso que eu quero dizer, abrir todos os baús, buscar os itens. A gente sempre encontra percalços aqui no God of War, ataque rúnico leve, ataque poderoso giratório. A gente está sempre encontrando percalços aqui no God of War, no sentido de que a gente quer chegar ao cume da montanha algumas horas já. Sempre alguma coisa aparece no nosso caminho, ou um bafo que nos proíbe de seguir adiante, ou um chefão como foi agora o caso. Mas o interessante é que a gente está tendo um progresso importante. Na última parte a gente derrotou esse dragão e depois disso a gente ganhou algumas habilidades novas. E eu estou gostando bastante do jogo, sinceramente. Sinceramente, a... A esse cara... Ah, boa, ele entrou no inimigo. Só que isso aqui é um inimigo novo. Isso aqui é um inimigo novo. Ah, ele vai explodir? Vamos tocar um forte aqui. Vada, vada, vada. Foi. Acho que o bicho pelo menos vai sair. Vamos ver se eu consigo tocar ele lá pra baixo. Nossa, mãe. Ele só não caiu... Ele só não caiu lá pra baixo por milagre. O bicho saiu dele. Aquela gente é tipo um negócio que fica possuído. Tava dentro dele ali. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse bicho agora. Olha lá, bugou. Não, não bugou. Acho que ele ficou meio... Vamos tentar matar ele logo. Foi. Foi, foi, foi. Acabou. Eu me assusto com esses bichos porque eles atacam o Kratos assim... Com certa facilidade até, vamos dizer. Aqui tem um negócio. Vamos ver se a gente consegue abrir. Pra cá, trio. Eu não... Eu não sei se eu vou... Se eu... Se eu posso ficar perto quando esse negócio explode ou se eu perco vida. Bom cuidar, né? Taças encontradas. Três de seis. Está brilhando de novo. Atira aí, Atreus. Ah, talvez a gente tenha que subir ele. Ah, exatamente. Tem que subir ele até lá pra o Atreus explodir. Só vamos dar uma olhada aqui se não tem nada. Isso aqui é só pra... Compor o cenário. Aquele barril ali. Vamos subir aqui. E aí a gente manda o Atreus atirar. Opa. Acerta a mira aí, Atreus. Aê, boa. Isso aí, boa. Excelente. Bota inimigo pro nosso lado, filho. Um já foi, um já morreu. Você... Ó, os dois já morreram. Não. Mas esse aqui tá quase. Ah, foi. Finalização brutal no inimigo voador. Como eu fui. Foi bem, Atreus. Bem mais ou menos. Não, foi bem, foi bem. Vambora. O Atreus, ele... Ele é interessante, cara. Ele é muito engenheiro. Ele tá sempre nos prejudicando aqui. Com esse negócio de... Ah, estamos bem, não sei o quê. Na parte passada, quando a gente foi... Trocar o tipo de Flash. Na parte passada, quando a gente foi enfrentar o dragão, ele tava... Ai, 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 ai. Que susto, cara. Achei que era um gigante. Olha, é rápido, hein. Esse inimigo é... Ó, lá. Tem um cara lá em cima. Vamos dar a Flash de novo pra High. Olha lá. Tem alguém me metendo uns... Poderes. Eu dei um ataque runico. Até foi sem querer aqui. Ó, toma. Toma. Isso aqui eu comprei esse upgrade na parte passada. Eu vou ter que ir direto agora. Ó, toma. Esse upgrade eu vou... Ah, agora eu levei. Eu vou tentar bloquear no último segundo. Foi, mais um. Ninguém... É eles que tão me dando munição aqui. Vai, 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 vai. O pior que agora é que eu estafei. Ó, eu vou morrer aqui, cara. Tem um inimigo vindo. Olha lá. Deixa eu sair daqui. Antes que eu morra. Tem que pedir pro Atreus dar uma mão, hein. Ó, um morreu. Só que tem um... Tem um... Ah, tem esses bichos voadores atrás de mim. Tem um aqui. Eu não consigo enxergar ele. Ah, tá vindo um aqui, ó. Bem louco. Vai, Atreus. Ah, o Atreus me deu vida. Isso aí, Atreus. Esse bicho tá eletrizado? Eu não sei. Eu não tô conseguindo atacar aí. Ah, agora foi. Agora ele morreu. Ou o bicho saiu dele ali. Ah, tem alguém que tá tentando me atacar aqui. Ah, é o cara lá de cima. Tentar dar um golpe forte. Ele tá bloqueando, cara. Como eu não sei. Ó. Vamos ver se ele consegue dar uma flechada. Ó, não sei o que que pega com esse bicho, cara. Ah, agora saiu. Ele tava possuído. Mas... Ah, esse aqui... Ah, agora eu tô ligado. Esse aqui é aqueles que... Tô viajando, tô jogando esse jogo há horas. Já esqueço. Esse aqui é um daqueles inimigos que não adianta a gente ir com... Com esse poder. Tem que ir na mão. Vamos na mão com ele. Tem que cuidar que tem um cara lá em cima que tá tentando me atacar. Ó, agora vai. Tem que cuidar porque tem um... Ah, droga. Sai, 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 sai. Ah, não. Olha pro outro Kratos. Tem... Ah, tem um outro cara aqui que tá me importando. Foi, um caiu. Tem que só cuidar desse bichinho agora. Sei lá onde é que tá o bichinho. Pegar a vida antes que eu morro. Pai, o amigão... Ficou vivo lá embaixo ou não? Não pode. Pior que ele tá vivo, cara. Pai, eu não consigo nem descer aqui, mas... Deixa quieto. É ele que se ferra aí lá. Tem um outro cara que tá me atirando coisas lá. Vamos acabar com ele. Ele tá atirando coisas desde antes. Vamos acabar com ele lá. O barulhinho que tava dando de perigo era desse cara. Esse cara tava me atacando desde antes. Que maluco, velho. Batalha é meio tensa, viu? Até porque eu esqueci que aqueles inimigos ali não podem ser atacados com armas. Bom, bom que eu tô concentrado nesse jogo aqui. Jogando umas setas horas e não me lembro de como que mata os inimigos. Aqui não tem onde acertar, ó. Tem que só ter os déu, uma flechada aqui. Não tem que ter resultado, ó. Tem que ter tipo um... Um globo, assim, pra acertar. Aqui na frente tem uma batalha difícil. Já morri algumas vezes. Mas vamos lá. A gente tem que lutar com os caras, claro, sem as armas, né? E aquele cara maior ali, ele é bem complicado de enfrentar porque... Deixa eu mandar raio. Tem que mandar eletrizado ali. Esse cara é difícil porque ele... Ah, ó, boa. Consegui contra-atacar. Boa, vamos ver se eu consigo acabar com ele. Essa é a questão. Boa, contra-ataquei. Esse aqui vai morrer. Esse aqui tomou um tiro na cara. Sai. Quando ele dá esse golpe vermelho ali, a gente tem que abrir o olho porque ele é muito forte. Não consegui tirar no momento certo. Toma. Esses aqui são muito chatos. Eles são fortes pra caramba. Vamos ver. Opa, ele me deu um golpe ali, mas não acertou. Meu Deus, se ele me acerta, isso aqui eu morro na hora. Toma, toma, toma. Não, 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 vaza, vaza, vaza. O ruim desses caras é que eu não consigo acertar projetos. Sua atriosa até vai, né? Mas pra mim não adianta muito. Isso aí, o Atreus distraindo ele é uma boa. Só que eu tenho que vazar. Ele é um pouco forte, mas a gente tem que lutar com ele sem armas. Ui, quase. Aí, vaza, vaza. Ele tá quase morto. Bah, droga, me acertou no último. Eu tô com pouca vida agora, mas ele tá quase morto. Como assim, cara? Morre, pô, ai. Quase. Certo umas flechadas dele aí, boa. Seu Atreus, eu podia ter acabado mais facilmente com esses caras. Não precisava ter ido por confronto corpo a corpo com ele. Tem vida aí, Atreus? Minha vida não tá cheia, azar. Tem que atirar aqui, talvez. Tem que ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Isso aí, boa. Tá, e esse baúzito aqui? Fechado, como sempre. Tem essas ruínas. Tudo escuro. Tem aqui em cima também. Vamos ver se a gente consegue abrir agora. Aí, foi. Nossa. Nem eu nunca vou me cansar de... Pesadelos. Ah, é. Esses caras são aqueles que lançam... Lançam projéteis. Eu vou tentar contra-atacar, claro, né? Mas... A gente tem que abrir o olho. Eu queria que eles descessem pra cá. Eu não quero ficar nessa de... Tiro pra lá e tiro pra cá, mas... Eu não quero também. Pô, esse aqui vai tomar na cara agora. Eu tô bem nesse ponto de ataque. O ruim é quando eu começo a errar. Ó, aí eu já tomei um. Ó, já tomei outro ataque. Deixa eu puxar o martelo pra acertar nos pesadelos, pelo menos. Ah, ele já entra no corpo de outro, ó. Vou matar com eles logo aqui. Um morreu. Esse outro vai morrer agora. Tem que cuidar. Eu não quero ir muito pra frente, porque... Tem bastante inimigo nessa sessão e vai que... Ah, eu queria ter dado... Eu queria ter dado um ataque ali, mas não consegui. Um ataque daquele de atordoamento. Tá, e aqui? Eles tão dando bastante pontos desses de rage. Só que como eu não uso muito rage, tá... Tá meio igual pra mim. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, dá pra subir ali pra cima, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver o que tem ali pra cima. Tá, vamos ver o que tem. Sai daí, curtos. Não é por aqui. Aqui é só exploração. Avançar mesmo é lá pra frente. Ah, não! Que isso? Aí já virou palhaçada. Tá dentro do baú escondido, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí vai ter que sofrer mesmo. Vai querer me dar susto agora. Virou resentível. Ah, se bem que tem, ó. Tem uns itens interessantes aqui. Ponto de rage? Eu não sei por que tem tanto ponto de rage, cara. Quem é que usa tanto rage nesse jogo aqui? Ah, ali tem um, ó. A gente não vai perder a oportunidade. Um de três selos. A questão é, onde são os outros dois? O baú, eu sei onde é que ele tá. Ele tá ali do lado, né? Mas... Às vezes tem alguma coisa no teto. Ai, ai, ai. Achei que eu ia morrer aqui. Ah, eu quero só voltar aqui rapidinho. Porque eu quero ver se eu consigo abrir aquela parte ali. Pegar um desses negócios. Levar pra ali. Aqui, ó. Deu a treuza, faz a mágica dele. Aê. Olha aqui. Senhor. Interessante. Pois é, não tô achando os outros. Leu aí, Atreus? Eu acho que ali tem outro, ó. O problema é que esses negócios são muito escondidos. Faltaria mais um selo. Deixa eu pegar esse globo aqui e levar pra lá. Porque aqui atrás também tem uma parte que a gente não conseguiu abrir antes. Vamos ver o que que tem aqui. Hum, um daqueles portais, legal. E o último dos selos, boa. Agora a gente vai conseguir abrir aquele baú. É difícil ser os colecionáveis do God of War sem guia. É complicado. Eu tô achando tudo aqui nesse detonado sem guia. Mas é claro que eu não tô achando todos, né. Só que eu me deparo no caminho e... Enfim, que é possível mesmo. Que eu tenha encontrado. Mas... É complicado, é complicado. O cara tem que... Tem que procurar ali, não. É muito simples. Alguns aí querem alguma estratégia mais difícil também. Alguma estratégia mais complexa, assim e tal. Três maçãs, aumentar sua saúde máxima. Muito obrigado. Saúde máxima aumentou e eu agradeço muito. Porque... Vamos ver que eu estou morrendo um pouquinho... Excessivamente aqui no God of War. Não tô morrendo pouco. Essa é a moral. Tudo escuro aqui, cara. É um perigo pular um... Daqueles zumbis aqui atrás. Os Nightwalkers. Falta pouco, mãe. Quer ver? Cara, eu não quero zicar aqui, mas quando o Atreus fala de uma coisa assim positiva é porque a gente vai se dar mal. Não falta muito, mãe. A gente vai abrir aqui e vai ter um dragão. Sei lá. Ó, se bem que não. Não, pior que não, hein. Esquece. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Estamos próximos. Só que... Só que é o seguinte... É o seguinte... O Atreus tá muito positivo. Tô achando que a gente vai subir aqui, vai bater um vento e vai derrubar a gente lá pra baixo. Sei lá. Alguma coisa assim. Não um vento, mas... Vai ter algum inimigo que vai nos derrubar lá pra baixo. Isso vai servir. Boa. Boa. Vamos. Vamos. Vamos dar uma olhada no cenário, cara. Que jogo, hein. Falo de sério, eu tô gostando bastante do God of War. Ah, legal que eu tô observando o que tem que observar, né. Tô olhando bem pro que tem que ser olhado. Olha que massa os inimigos aparecendo lá em cima. Maneiro. Ah, esses carinhas também lançam poderes? Meu Jesus. Pior que não adianta nem de tentar usar um machado, adianta, adianta sim. O cara perdeu vida lá, ó. Ó, vazou. Caiu. Cara, que massa, velho. Cara, isso aqui, então você já... Eu tô impressionado porque eu tô algumas horas já aqui no God of War. Sei lá, tô fechando agora umas 8, 10 horas. E o God of War sempre tem alguma coisa pra nos surpreender. Impressionante. Ah, esses caras aqui dá pra acertar, ó. Deixa eu só sair porque tem um carinha atrás ali querendo vir. Opa. E esse cara aqui eu acho que não adianta, mas os outros sim. É, aquele ali não adianta. O lado fundo sim. Aquele do fundo vai morrer. Morreu, morreu. Deixa eu só lançar no chão pra mim brincar com esse último aqui. Opa. Vamos parar. Pode vir, pode vir aqui. Vamos tentar derrubar ele. Olha os caras vindo lá no fundo. Cara, que massa, velho. Velho, eu não sei o que dizer do God of War porque... Sinceramente, ele tem... Assim, eu não concluí o jogo. Eu não quero emitir uma opinião muito certa, assim, antes de concluir o jogo. Eu acho injusto. Falar se esse é o melhor God of War de todos e tal. Até porque quem acompanha o canal mais tempo sabe que eu sou um pouco... Não é puxa saco, mas sou fã do God of War. Um. Eu gosto de todos os God of War. Joguei todos, gosto de todos. Mas o melhor, na minha opinião, é o 1. E eu não quero dizer que esse aqui é melhor que o 1. Enfim, antes de terminá-lo. Mas é legal porque esse jogo tem tudo, cara. É praticamente o que um jogo tem que ter. Olha o cenário. Olha o gameplay é bom. Claro que o gameplay... Às vezes, quem assiste o vídeo pode não saber do gameplay ser bom, né? Porque é diferente jogar e assistir o vídeo. Mas o gameplay é bom. A história é interessante. Não sei se a história é muito boa porque a gente, claro, não chegou até o final dela. Mas a história é muito boa. Cara, é um jogo muito bom. Aquele cara vazou. Aquele cara caiu lá pra baixo. Tem mais alguém, não? Não. Acho que eu tô pegando o jeito. Acho que eu também tô pegando o jeito, Atreus. Estamos usando bem no combate. Mas vale a pena olhar pra baixo. Olha que... Que belo, cara. Que bonito. E uma coisa que me impressionou na parte passada é essa roupa do Kratos. Eu mudei a armadura e o design da armadura mudou no jogo também. Isso é uma coisa que, claro, pode parecer boba. Mas muitos jogos não tem isso. Muitos jogos nesse estilo do God of War. Esse jogo não é RPG. É longe de ser um RPG, mas tem elementos de RPG. Não é um RPG, mas tem elementos. E muitos jogos nessa linha do God of War com elementos de RPG que você muda a roupa e tal. Eles não... Não precisa de vida. Eles não tem isso de você mudar a roupa no menu. E o personagem muda a roupa na vida real. Muitos jogos não tem. O God of War tem. E... Sei lá, esse jogo aqui... Eu achei que seria um caça-níquel. Achei que eles tinham feito esse jogo aqui só pra ganhar dinheiro em cima do nome God of War. Mas... Isso, sem dúvida, já saiu da minha cabeça. Jogando ele agora, pode ser... Você também que me assiste pode ter certeza. O God of War não tem nada a ver com... Exploração da marca. Você conhece as vozes também, certo? Sim. Seja silêncio. Isso parece que o mesmo homem que veio para a nossa casa. Você disse que ele matou. Hum, será que é o estranho? Mimir, não. Não, não é o estranho. Você não é o homem mais inteligente do mundo. Você não é o homem mais inteligente do mundo. O Jim. Ó, a gente tá em cutscene. Eu não tô mexendo, é cutscene. Ah, o Kratos já tem alguns amigos aqui. O pessoal dá pesada aí. Não é coisa leve, não. Chegamos no topo. Cadê os caras? Ah, aí tá o carinha. Aí tá o Tio. Kratos é uma celebridade, cara. Ele tá no meio do nada, velho. Todo mundo conhece ele. Tá no... Aqui tem uma pessoa viva onde o Kratos tá aqui. Todas essas figuraças aí. Homem-Árvore. O Smurf. O homem mais inteligente vivo. E eu sei a resposta pra cada pergunta. Ok, há algumas diferenças no meu conhecimento. O Odin me fez em prisão aqui por... 109 munters. Parece só pintura esse cara de tão bonito que é o gráfico. Esse homem-árvore. E o mais impressionante do God of War é que esse gráfico... é bonito, da cutscene, das cenas, né? Dos, entre aspas, os filmezinhos. Mas... Esse aqui é o gráfico do jogo. Então... Esse jogo aqui tá... Não tem... Não tem um ponto de queda de qualidade gráfica. É um dos gráficos mais bonitos, sem dúvidas, que eu já joguei. Não! Eu não posso... Não posso... O que você quer dizer? Passe uma olhada. Esse é o último prédio conhecido para Jotunheim e todos os reals. Vê aquela montanha? Parece que um gigante de fingers estreia no céu. Esse é o maior prédio em todos os reals. Não é? Não podemos apenas pegar aquele prédio? Nós temos um bifrost? Quando os gigantes destruíram todas as outras prédios para o seu reino, ele vai ver esse outro lado da sua cidade. Se ele ainda existe... Isso é o que aparece no Super Mario. Quando a gente entra no castelo que a gente acha que é o que tá a princesa, eles nos dão uma mensagem dizendo que não, a princesa está em outro castelo. Chegamos no topo da montanha, e o Mimir está nos dizendo que a montanha mais alta dos reinos não é essa, mas uma outra. Ferrou. Eu sabia que ia ter alguma coisa pra não se errar. Nós vamos para Jotunheim, certo? É o seu melhor e apenas um movimento, desde um ponto de vista tático. É o único lugar em que o homem que não pode ser matado não vai seguir você. O que fazemos? Sim! Primeiro, você precisa cortar a minha cabeça. Espera, o que? O Odin fez certeza que não tem arma, nem mesmo Thor's hammer, que pode liberar a minha cabeça por esses bondes. Mas, felizmente, você não precisa de minha cabeça. O que é que nós precisamos encontrar alguém que pode reanimatear a minha cabeça usando a mágica antiga. A mágica antiga? É uma espécie da árvore. Ela sabe a antiga. E ela vai ajudar, ela pode fazer o que. Mas se ela fornecer, ela vai morrer. Ele me tortura, sabe? Todos os dias, irmão. E aí, me dá. Não, não. 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 não. Não, 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 não. não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.